Na Redragon.Story você vai encontrar mouse, mousepad, teclado, fone e tudo que você precisar pro seu setup. E se você usar o cupom GABRIEL na hora de finalizar a sua compra, além de garantir 10% de desconto, todo o dinheiro arrecadado com o uso dos cupons será destinado a uma instituição de caridade. Então passe no primeiro link da descrição aqui, acesse a Redragon.Story e faça suas compras usando o cupom GABRIEL. É isso, tamo junto. Nunca vimos nada parecido com esse caso, eu quero ver, quero ver. Mas não resolveu, né Kelly? Nossa, o Ben Mendes tinha até um pouco mais de cabelo nessa época, igual eu. Vamos ver a treta! É que o último que a gente viu do Ben Mendes, ele até chorou, né mano? Então, vamos lá. Mas não resolveu, né Kelly? Conversar não basta. Mas vai resolver, não se preocupar no nosso jurídico. Tudo bem, vou ficar aqui aguardando até eu conseguir falar. Se não conseguir, a gente vai continuar aqui, né? Se precisar, a gente vai tomar outras medidas. Vamos ver. A Ronda do Consumidor está na cidade de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Já gravamos aqui nessa cidade algumas vezes. Hoje, ao meu lado está a Gisele Pinheiro, que em agosto, ela contratou uma clínica odontológica. É lógico, né? A gente já falamo. A gente já falamo. A gente já falamo. Irmãozão, bagulho de odontologia geralmente é tudo pilantra. Para um procedimento que na odontologia... Tem os que se salvam, mas geralmente é muito pilantragem, mano. Que é extração de siso. Popularmente conhecida extração de dente siso. Eu pergunto para vocês. Que assistem a Ronda do Consumidor. A gente tem a sensação, assistindo as reportagens, que já vimos de tudo por aqui. Hoje eu posso te afirmar que você não viu de tudo ainda. Imagine você estar em uma mesa de um procedimento cirúrgico e a cirurgia em você iniciar com um especialista naquilo. A pessoa é apresentada como especialista naquele tipo de cirurgia. E aí, você não ter o procedimento concluído e receber simplesmente a informação. Olha, não consegui. Vou fechar aqui a sua boca e vou remarcar. Imagina isso. É o caso da Ronda de hoje. Em agosto, Gisele, você contratou a Odonto Prime. Isso. Aqui na João César de Oliveira, para fazer a extração de siso. Certo. E marcaram o procedimento para? Para o dia 9 de setembro. Perfeito. Você pagou quanto? 475 reais. Certo. E aí? Caro, hein, velho? Chegou a mesa. A mesa de cirurgia. Fiquei por mais de 1 hora e 30 minutos na mesa de cirurgia para que a cirurgia fosse efetuada. Na qual o cirurgião não conseguiu realizar a cirurgia, me informando que seria necessário estar fechando ali a cirurgia e estar remarcando posteriormente. Na qual essa remarcação seria com outro cirurgião. Não sei por qual motivo eu não seria com ele. Certo. Aí não foi me informado por qual motivo ele não conseguiu. O que aconteceu. Só me explicaram que eu deveria estar reagendando a esse procedimento. Certo. E aí falaram para a Gisele, vamos reagendar o seu procedimento. Porque o primeiro cirurgião dentista não conseguiu extrair o dente siso depois de ter aberto. Beleza, mas aí, mas e aí, qual que foi o problema? A gengiva da paciente. A Gisele, então, teve confiança, Gisele, de voltar e fazer o procedimento, hein? Não. Eu fiquei muito receiosa por passar, por provavelmente passar por isso de novo. Certo. Então eu não quis arriscar procurando um outro dentista. Perfeito. E a paciente tem toda razão de ter esse sentimento. Imagine você, né? Cara, e o pior é que quando eu fui tirar o siso, eu tirei os quatro de uma vez. Cada emocional do paciente tem que estar ok também, porque isso pode interferir. Meu siso também foi zoado. Fiquei quase umas duas horas para o cara cortar o dente no meio e ficar puxando. Nossa, mano, o pior é que eu não gosto nem de lembrar da sensação, velho. Não gosto nem de lembrar da sensação. O cara pega, tipo, com um alicate, assim, começa a puxar seu dente, assim. Você só sente, tá ligado? Seu corpo inteiro indo para o lado, assim, do maluco puxando, tentando arrancar o dente. Mas é muito ruim, mano. Tá, então ela foi fazer. No meio do procedimento, o cara falou que não ia conseguir. Remarcou, só que ela não quer mais. Basicamente é isso. Eu quero, ela quer o dinheiro de volta, provavelmente. Vamos lá, Gisele, deixa eu ver quem pode perder a consciência. Boa tarde. Bom dia, na verdade, tudo bem? Bem-vindos da Ronda do Consumidor. Tem um problema de prestação de serviço, consumidores de vocês. Quem pode conversar comigo? Obrigado. Demorando um pouquinho, né? Não é? Ele entrou lá para chamar alguém e não vai voltar mais. Não tem esse problema. E será que é para ganhar tempo até fechar? Espero que não, espero que você já vai resolver. Beleza. Tem que esperar a dona Kelly aparecer aí, a bonita. Vamos ver se ela aparece aqui, vamos ver. Vem. Opa, tudo bom? Vou passar a trabalho. Ah, muito prazer. Ai, que fofo. Boa sorte aí, viu? Muito obrigado, prazer. Abraço. Que fofo, que fofo. Tem alguma novidade pra gente? Tá? Já tem. Tio Darkin mandou 5 reais. Palatão. Azeita a tinga no YouTube e vê os vídeos. Tá doida. Terminou lá? Terminou. Ah, é só ela que pode resolver isso? Tem? Só? Tá. Mais uns quantos minutos? Acho que 10 minutos. 10 minutos? Esperando a tal da Kelly. Cadê a tal da Kelly, véi? Meu Deus, o coitado do Bem Mendes tendo que ficar aguardando. Ninguém vai aparecer pra falar com ele? E tá, que não tenha nada disso acontecendo. Justamente. Por favor. Bem Mendes. Vamos lá então, Gisele. Ah, eu vou aguardar aqui então. Pede pra ela vir aqui porque é desrespeitoso o que tá acontecendo, sabe? Então, é... Pois é. É sempre... Mano, a impressão que dá às vezes é que a gente tá assistindo o mesmo vídeo do Bem Mendes sempre. É sempre a mesma coisa. Não, falou que vai atender você, só que lá na sala dela, só você e ela. Ela não pode câmera, não pode filmar. Sabe, então pede pra ela vir demonstrar respeito, por favor, pelo menos à consumidora. Tá. Tudo bem. A coitada da atendente, véi. Que agora? Essa é a LT, ganha o salário mínimo e tem que passar por isso aí, né, véi? Tudo isso porque os caras fazem bobagem. Aí, a mulher apareceu. É por esse tempo todo que a consumidora tá aguardando e mais tudo que ela passou aqui na empresa. Tudo bem, Kelly? Bom dia. Sou bem da Ronda do Consumidor. Essa é a Gisele. A senhora tá ciente do caso dela? Sim, já conversei com ela, já expliquei pra ela a situação. Já falei com ela que já tinha encaminhado pro jurídico da empresa, porque eu sou só agilente. O dinheiro não fica guardado comigo. Já pedi eles pra entrar em contato e ela tá ciente disso. Tá, e por que que não entraram em contato até agora? Aqui, ó. Trouxe pra vocês aqui o telefone advogado, vocês podem entrar em contato comigo. Tá, eu vou entrar agora. Vou começar com a gente. Não tá mais na minha alçada, eu prefiro. Entendi. Não, mas a senhora é a gerente da clínica, não é isso? Tá, está na alçada da clínica Odonto Prime resolver esse problema da consumidora. Não, mas a questão é que você tem que devolver o dinheiro. Não tô nem aí qual alçada que tá, se tá com o advogado, se não tá com o advogado. A questão não é essa, a questão é que vocês tem que devolver. Se não for devolvido, ah, mas é porque eu passei pro meu primo e ele que vai te pagar. Então agora o problema é do meu primo, não. O problema é seu. Não, mas não entraram até hoje, eu vou entrar agora, a senhora aguarda só um minutinho aí. Não, mas entendeu, já sábado, ele não trabalha. Então, então alguém vai ter que resolver esse problema da Gisele. Olha só, tem uma... Eu tô tentando ser o máximo tranquilo possível, Kelly, porque tem uma hora e 27 minutos que a gente tá aqui aguardando a senhora. Esse número aqui... Estou em trabalho, eu não tô agora, né? Eu também tô em trabalho, tá? Esse número que chegou aqui agora, poderia ter chegado no minuto seguinte que a gente tá aqui, né? Então chegou o número aqui de Vitor Azevedo, advogado, que eu vou entrar em contato com ele agora. A imagem que a Odonto Prime tá passando é péssima. Por quê? Porque agora já nem me gera mais tanto estranhamento o profissional não ter conseguido realizar o processo. Era dentro da consumidora, da atendente e da gerente. E do Bem Mendes, não? O procedimento dela, porque o amadorismo que tá sendo passado aqui, na sequência de atos, não me gera mais estranhamento nenhum. A Gisele, aliás, contratou a empresa pra extração de um siso. Esse siso não pôde ser extraído depois a paciente a ter iniciado o procedimento cirúrgico. O profissional não conseguiu extrair o siso. Fechou o lugar que tinha realizado a incisura. A consumidora, então, conseguiu extrair esses siso com outro profissional de forma... A gente já acha que ela te contou. Por quê? A gente contratou a melhor buco-mante-silo de BH pra atender a Gisele. É mentira, Gisele. O primeiro profissional? O segundo. Não, mas a questão é o primeiro. O segundo que se dane o segundo. Eu sei, porque eu tenho problema na mandíbula, eu sei. É tipo um dentista, só que mais especializado na articulação, maxilar, todos esses negócios aí. Não é dentista especificadamente, mas geralmente é dentista também. Sim, eu sei qual é a especialidade. Então, gastamos o dinheiro, falamos que a Gisele Gisele vem extrair seu dente, que é uma especialista. Ela cobrou, inclusive, o triplo do valor que a Gisele pagou aqui pra gente. E aí a Gisele falou, não, não vou. Não vou fazer. A senhora tira a razão da Gisele? Eu tira a razão, por isso que eu passei financeiro. Pois é, o primeiro profissional, a senhora está fazendo todo esse, demonstrando o currículo da profissional da boca ou maxila, mas o primeiro profissional que a Odonto Prime disponibilizou a Gisele foi um profissional daqui que não conseguiu realizar um procedimento. Ela não tem a menor... Ele só presta serviço pra gente. Tudo bem, mas foi aqui... E aí ele falou que ele conseguiria fazer, mas aí... Não, não conseguiu, abriu a boca e fechou. E aí a Gisele, obviamente, ela tem toda a razão de não sentir mais confiança. Não é responsabilidade dela vocês terem contratado uma outra. Vocês estão comparando a minha calvícica do Ben Mendes, né? Eu gosto de fazer a live sem boné porque a gente fica nessa brisa. Vocês começam a comparar a minha cabeça com a cabeça dos outros. Esse procedimento deveria ter sido realizado na primeira consulta que ela esteve aqui com esse profissional que não conseguiu realizar. Mas o que prossegue, né, adiante disso... Isso, que ela precisa dos 475 reais. Aqui eu não fiz por causa de te atender, não. Eu tô atendendo aqui, a gente tem atendimento, tá? Gisele sabe, eu faço procedimento aqui. Eu tenho que ter o contato com o paciente também. Não tem como eu sair daqui, ah, não, vou te atender, vou te atender. Eu não posso deixar o paciente também esperando. Entendi. E aí, eu vim prazer pra você, não consigo fazer nada. O que eu consigo fazer é isso aí, eu já fiz, eu já tinha falado. Vamos, vamos aguardar. Não, ela tá aguardando uma resposta, tá aguardando resposta há tempos, né? Não houve resposta não, Kelly. Mas eu já passei o contato seu. Já tá nas mãos dele. Então, mas é um advogado que representa a Odonto Prime, que não está representando bem, porque até hoje ela não teve a sua situação resolvida. A gente precisa, entra em contato, por favor, então, com qualquer outra pessoa que tenha competência, já que o advogado não atende sábado, de manhã, o administrativo de vocês está aqui. Ela não tem obrigação de conversar com o advogado, mas eu entendo... A senhora é gerente. Pra já estar eu aqui hoje, e eu já informei pra ele, inclusive já comuniquei ele sobre vocês aqui. Ele quem? E vocês vão entrar com o advogado. Ah, então a senhora consegue falar com ele agora sábado? Sim, eu tenho que falar com ele, manda você também. Não, então vamos, vamos lá. Você só... Me passa o... Aí, o telefone tá aí. Não, mas aqui é o WhatsApp. Não, mas eu acho que o mais importante aqui é resolver a insatisfação da consumidão. Não resolveu, não. A senhora disse que conseguiu falar com o advogado. Vamos conseguir falar com ele de novo? Eu tô ligando aqui e não tá dando certo. A senhora conseguiu falar com ligação? Como é que foi? Eu mandei mensagem pra ele, falei que vocês estão aqui, que vocês vão entrar e botar. Tá, ok. É assim que... É assim que... Não, espera aqui, por favor. Vamos tentar resolver. Sim, vamos lá pra resolver, não é só a Gisele. Mas será que todos os pacientes tiveram a sua gengiva aberta, não conseguiu extrair um procedimento? Não, mas vem pra você falar com a dela, eu vou poder... Tá bom, tudo bem, pode ir. A gente vai continuar, a gente vai continuar aqui. Pode, Kelly? Já comecei com a Gisele. Mas não resolveu, né, Kelly? Conversar não basta. Mas vai resolver, não se preocupe. Já tá no nosso jurídico. Tudo bem, vou ficar aqui aguardando até eu conseguir falar. Se não conseguir, a gente vai continuar aqui. Se precisar, a gente vai tomar outras medidas. É, aí vocês vão ter que tirar a gente mediante força. Vai ter que tirar a gente mediante uso da força. Porque eu tenho certeza que a senhora consegue entrar em contato com qualquer outra pessoa que tenha competência pra fazer a devolução de 475 reais. A mulher já perdeu a paciência. Ela já tá querendo só, mano, pegar essa garrafa e tacar na cabeça do Ben Mendes, tá ligado? Da consumidora e não estão fazendo. A gente aguarda aqui e aí vocês usam a força pra nos tirar daqui. Deixa eu tentar falar então com o Vitor Azevedo, que é advogado. Caraca, mano. Mas tipo, o que me incomoda é o quanto poderia ser resolvido muito rápido e não é resolvido, tá ligado? Minutos, fecha a clínica. Se a gente não conseguir resolver, a gente fica sentado aqui. E... Vamos ver o que eles vão fazer. Olha a rouba da atendente. O cara se apaixonou na atendente. Tá ligando pro advogado que ela passou o número. Deixa eu ver. Duas horas e onze minutos, não vi ninguém saindo de lá, não. Tava fazendo um orçamento com o paciente lá dentro, não vi ninguém saindo até agora. Caraca, ele já tá há duas horas aí. Uma resposta efetiva. O número que a senhora passou, a gente não consegue sequer checar. Que é o advogado, eu não vou sair daqui enquanto a gente não tiver uma resposta à consumidora. Olha, eu preciso fechar aqui. E a expectante já acabou. Vocês não vão sair? Não, a senhora pode chamar a polícia se a senhora quiser. É bom que faz o boletim de ocorrência. Eu só preciso que alguém dê a resposta à consumidora. Caraca, mano, ouvida de CLT é difícil. Olha isso aí que você tem que passar, pô. Você quer ser, mano, sabadão, acabou o expediente, você quer ir pra casa pra, mano, fazer um churrasco, tá ligado? Pra ficar um pouco de boa. E você não pode, cara, porque um dos seus dentistas é um incompetente que não conseguiu extrair o dente da mulher, mano. E que a clínica tenha vergonha na cara, porque tem duas horas e cinquenta e seis minutos que a gente tá aguardando. Caraca, três horas. Três horas esperando. E que a clínica tenha vergonha na cara. Então a gente tá aqui com toda a paciência do mundo, esperando a três horas e cinco minutos. E ninguém vem pra dizer. A solução do caso da Gisele é esse. Não, me passaram, repito, um papel com um número que eu sequer consigo contato. Tonto ao Prime. Olha aí a polícia. Depois de três horas e trinta e quatro minutos. E você viu que ela foi lá dentro chamar a polícia. Ela nem chamou a polícia aí na frente. Ela entrou lá dentro, escondidinha aí. Olha, tem alguém aqui, por favor. Eu tô tentando encerrar meu expediente. Tem uma pessoa que não quer ir embora. Olha os carinha, ó. Acabou a Inazinha. Chavoso, hein? O que que tá acontecendo? Mano, eu acho muito da hora essa perguntinha clássica dos policiais. Mas o que que tá acontecendo aí? Porque o que vai acontecer é ela falar... Então a gente tá tentando encerrar o expediente e alguém não sai. Aí, obviamente, ele não pode chegar. Não, então beleza. Então vamos tirar. Não. Mas o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Não dá pra ouvir, mano. Achei que ia dar pra ouvir. Quem é o responsável? Sou eu. O que você chama? Bem Mendes. Onde? Bem Mendes. Bem Mendes. Isso, tudo bem, Cabo? Boa tarde. Boa tarde. Qual que é o problema que tá havendo aí? A Gisele, ela é consumidora da Odontoprime. Na verdade, ela contratou pra fazer a extração de um siso. O profissional cirurgião dentista tentou fazer, não conseguiu fazer a extração. Fechou a boca da paciente de novo e pediram pra retornar aqui em outra data. Por imperícia, talvez. Ela não sentiu mais confiança e buscou um outro prestador de serviço. Certo? Agora, o que ela quer é o ressarcimento de R$ 475,00 que ela já solicitou. Qual que foi a primeira vez que você solicitou o ressarcimento? Desde, desde então, desde a partir do momento que ela marcou uma outra data, falei que eu não teria mais confiança em fazer aqui. Exatamente. E aí, ela faz uso do ressarcimento. A gente veio hoje aqui pra ouvir da empresa, o que a empresa tem a dizer. A senhora, aquele responsável, me passou, depois de eu ter aguardado, eu tô aguardando aqui... Mano, eu tô muito curioso pra saber o que eles vão resolver disso aqui. Muito, muito curioso. Eu tô até quieto, porque eu tô, mano, tentando imaginar o que eles vão resolver nisso. Eu tô aguardando aqui, cabo, há 3 horas e 36 minutos com a consumidora. Ela disse que tava atendendo, fazendo orçamento, mas é mentira, não tava. Me passou o telefone de um suposto advogado, porque não tem resposta pra consumidora. Eu entrei em contato com o advogado, não consigo falar, eu não sei nem se é advogado essa pessoa aqui, que ela me passou o contato. E tudo que nós precisamos é apenas de uma resposta da empresa acerca de qual será a data que será feito o ressarcimento. Eles optaram por... ela tentou postergar ao máximo, como eu estou dizendo. Nós estamos aqui há 3 horas e 36 minutos. Eu acho que é muito bom ela ter acionado a viatura da PM. Complicado pra essa mulher aqui. Ela tá lá fora e tá pado os caras a filmar. Aí ela vai lá pra dentro e ela dá de cara com a câmera. Tá difícil fugir. Porque agora então vai ser feito o que tem que ser feito, a gente gostaria que fosse considerado... A rapaziada falando com o bebê. ...de que a consumidora tá fazendo também a solicitação do prontuário médico dela, odontológico. Porque já que a empresa optou por ter esse final, a gente vai ajuizar contra a empresa, buscando todos os direitos da paciente. Por favor. Sim. Se vocês quiserem fazer o registro, nós fazemos o registro pra vocês. Contudo, o pessoal precisa fechar a loja aqui. E vocês sabem também que o modo correto de cobrar providência quanto a reembolso, ou é o setor responsável, como ela falou, que é o financeiro... Ela é a gerente, cara. Você sabe disso também. Não, não sei. Ela não se apresentou como gerente? Não. Deveria. Eu sou um funcionário aqui. Pois é. E como hoje é sábado, que ela explicou pra mim, é que hoje o financeiro não tá funcionando. Então, seria correto. Vamos tentar encontrar aqui e fazer uma solicitação em dia último, na segunda-feira. Mas não é isso que a lei determina? A lei determina que a consumidora pode vir fazer a solicitação uma vez que está atrasada? Sim, pois não. Com certeza, qual precisa a sua solicitação? É isso que eu tô falando. Vocês têm que pensar na maneira correta de fazer isso. Sim. A empresa tem os seus departamentos. Eu não conheço ninguém aqui, né? Tem nada a qualquer empresa. Tô falando aqui o que a lei determina. A empresa, ela tem o seu departamento específico. A senhora já entrou em contato. Você tá defendendo ao doutor Prime, ou cabo? Não foi me passado. Eu solicitei o contato. Foi me passado o contato. Tá defendendo, pô? É que a lei determina também acerca disso. Tem os órgãos fiscalizadores. A senhora teve aqui um serviço prestado pela empresa. Tem os órgãos fiscalizadores que podem fazer valer o direito da senhora. A senhora chegou a procurar o PROCON? Não. A senhora chegou a procurar a Polícia Militar pra registrar uma ocorrência e posteriormente entrar com uma ação? Pô, mas esse papo aqui do cabo aqui é uma bela porcaria. Ah, vai no PROCON, vai na Polícia Militar. Pô, mano, eu tô tentando vir aqui pra resolver o bagulho de uma maneira rápida. Se você ir no PROCON, vai ter que botar advogado, dinheiro, você põe uma roleta, ligado? Aqui, você vai lá e fala, ó, tem como você só devolver minha parada, pô? Bonitinho, eu não fiz procedimento com vocês, eu paguei, não foi feito procedimento, nem como eu devolver o dinheiro. Pô, tem sim, tá aqui o seu dinheiro. E tá tudo resolvido, pô. Posteriormente, entrar com uma ação que seja no Gisar de Pequenas Causas, por conta do valor que a senhora acha que tem o direito de ser ressarcido? Não. Então, eu aconselho a tomar essas providências, porque o senhor sabe também, o Código de Defesa do Consumidor, ele fala que o cliente tem direito ao arrependimento, mas como com uma prestação de serviço, não é tão simples assim. Tá, o senhor tá falando com alguém que é especializado no Código de Defesa do Consumidor, aqui não se trata de direito de arrependimento, tá? Aqui se trata do artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 14. Ah, o senhor tá dizendo que ela deveria ter procurado os órgãos... Vai dar aula pro policial, tá? Pega essa aula aí, polícia. Pega essa aula aí, polícia. Já, mano, já saca a caneta e o caderninho aí pra você começar a anotar. Aqui se trata do artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 14. Ah, o senhor tá dizendo que ela deveria ter procurado os órgãos competentes. A lei não obriga que ela procure o PROCON e procure o Juizado Especial. Ela procurou um veículo de imprensa. Mas ok, nós viemos aqui pra fazer a mediação, pra tentar ouvir a empresa, o que ela tem a dizer, buscar uma resposta da empresa. A empresa não deu essa resposta, só precisa do boletim de ocorrência aqui e a solicitação do prontuário médico constado em boletim. Por gentileza. Aí não consta. Tá, por favor. Presta seu documento, por favor. Por gentileza. E a solicitação nós vamos deixar por escrito também aqui na clínica, tá? Deixa eu pegar aqui. Ah, vou pedir pra vocês, por gentileza, pra estar ligando o 190, então, e gerando essa ocorrência. Não, não. Não, então não. Então, o que... Olha, a gente recebeu um chamado, porque até então o que chegou pra nós foi o seguinte, o pessoal tava tentando fechar a loja e tinham pessoas impedindo. Ah, não, já sentado aqui, né? Nós viemos aqui pra atender. Ok. Aham. Igual eu falei pro senhor aqui, se vocês quiserem, a gente registra de bom grado a ocorrência. Claro. Só que a gente precisa que isso seja comunicado à nossa central. Porque só assim que eles vão fazer o nosso empenho, a gente vai poder estar registrando. Entendi, então tá. Então nós vamos fazer o quê? A solicitação por escrito? A senhora me dá um papel, por favor? A paciente vai solicitar o prontuário dela por escrito. E... E tudo certo. Caraca, mas mano, os policiais não podem nem resolver o bagulho? Isso aí... Mas isso aí é o quê? Tipo, essa mulher chamou a polícia e... E... E essa... Não, é a polícia? Não entendi. Não é a polícia militar do mesmo jeito? Ou o 190 é civil? Ou sei... Não entendi. Ué, o policial tá aqui e tá pedindo pra chamar a polícia? Pra resolver o bagulho que a polícia devia estar resolvendo? Você não quer nem polícia? Eu não entendi. Acredito que... Aqui, ó. Faça a solicitação, por favor. Você só me empresta o documento de vocês aí? O senhor vai fazer a ocorrência? Vou fazer um boletim de ocorrência simplificado ao meu comandante companheiro, que eu tô sendo filmado aqui. A minha imagem enquanto policial militar está aí. Sim. Eu tenho que relatar isso. Claro, ok. Então aí o senhor relata também, por favor, a solicitação da paciente. Não, nesse boletim de ocorrência simplificada ao meu comandante, é o meu comandante. Isso eu vou relatar como foi a minha atuação aqui. Vim aqui, atendi a solicitação. Caraca, você é bem inútil então. Você é literalmente inútil. Você vai aí, fala um monte de água, e aí depois registra que foi aí falar um monte de água e vai embora. E eu falei. Se vocês optarem por a gente registrar o boletim de ocorrência, a gente registra. Isso, então nós estamos optando pelo registro da ocorrência, constando a versão da paciente cuja solicitação... Uma coisa que eu estou precisando para registrar a ocorrência é que seja gerada via 190. O senhor entendeu? Não, mas o senhor está tentando gerar uma ocorrência aí, ué. Não estou entendendo. Deixa eu explicar para o senhor. Sim. Tenta só me ouvir, por favor. Estou te ouvindo. O que eu vou fazer com o documento de vocês, caso vocês não queiram o registro da ocorrência, é relatar ao meu comandante, que eu, enquanto policial militar, funcionário público do Estado, desloquei como recurso público até a clínica aqui, mediante solicitação da senhora, que ligou no telefone da companhia que é responsável pela área, e atendi a ocorrência envolvendo a senhora Kelly, o senhor como repórter e a senhora. Isso, mas eu não estou questionando isso. Mas isso aí eu vou fazer ao meu comandante. Se vocês quiserem um registro de ocorrência, relatando os fatos de vocês, o que está acontecendo aqui, o que ocorreu, e que vai gerar um número, que vai ser uma ocorrência mesmo física para vocês, aí eu preciso que isso seja gerado via 190. Eu entendi, Cabo Souza. A senhora Kelly não acionou vocês para fazer um boletim de ocorrência? Não. Não. Você ligou na companhia. Não foi no 190. Não foi no 190. Ela ligou na companhia. Caramba, ela nem ligou no 190. Ela nem ligou no 190. Ela não chamou a polícia. Ela deve ter, mano, mandado mensagem para o mozão. Falou, mozão, ai, aqui está muito complicado, mozão não sei o quê. Aí o mozão fez o quê? Chegou nos parça dele e mandou esse policial aí. Não foi no 190, pô. Isso aqui, tecnicamente, né, é uma ocorrência de verdade. É como se o policial tivesse parado aí para arrancar um dente. E aí, sim, acabou sendo filmado e tendo que ouvir as partes. Ele não está aí porque é de uma ocorrência. Ele não está aí por ser chamado. Tipo, ele está aí porque, ah, estava passando e resolvi dar uma olhada nos preços aqui de prótese dentária. Tá ligado? Meu Deus, cara. Que inacreditável isso aqui. Ele falou assim, ó, eu estou precisando fechar a loja e tem pessoas aqui. A gente não sabia que se tratava de imprensa, a gente não sabia que era relação de consumo. Nós viemos aqui simplesmente para ver igual o que estava acontecendo. Isso não foi gerado via o centro de comunicação. Entendi. Foi o chamado na companhia e é por isso que eu estou falando. Tá, e a qual companhia que é? 26ª companhia. 26ª. Me gera estranhamento esse comportamento heterodoxo, né? Porque se todos os cidadãos devem acionar a polícia militar via 190 ou interceptação do próprio militar nas ruas... Mano, ela chamou via contatos dela. Ó a carinha dela lá, ó. Ó a carinha dela lá, ó. Ela mandou numa companhia que ela deve ter um número, sei lá como, para ir ajudar ela. Tá ligado? Tipo, meu Deus do céu. Me gera estranhamento ao Dr. Prime ter tentado uma solicitação diretamente de comando, né? Não, não foi diretamente. Não, na companhia, na companhia. Se eu digitar 26ª companhia no grupo, aí o senhor vai ter acesso ao telefone da companhia. Então, mas por que não pode ser feito o boletim de ocorrência, então? Mas é isso que eu estou explicando. Pode sim ser feito o boletim. Então vamos fazer, cara, por favor. A única coisa que eu preciso que vocês façam é gerar isso formalmente no 190. Porque a partir do momento que o senhor gerar no 190, eu vou ser empenhado pelo centro de comunicações. E esse empenho é o que gera o número da ocorrência. Tudo bem, pois não, claro, certamente. É só isso. Tá, tudo bem. Eu não vou ligar o 190. Mas eles nem estão tretando, tá ligado? O coitado policial também está... Não, pô, só precisa que você ligue só para registrar. Porque, tipo assim, ele não está necessariamente debatendo com o Ben Mendes. Ele não está falando para você, eu não posso. Não é isso. É que, tipo assim, cara, ela não chamou no 190. Ela chamou via companhia. Eu não posso registrar para você. Eu não tenho como tirar o número do meu cu da ocorrência. Você tem que ligar porque ela não ligou. Eu estou aqui porque ela não ligou. Se ela tivesse ligado, não precisava. Mas ela não ligou, então precisa ser ligue. É só isso. Eu expliquei para o senhor. Esse registro da ocorrência, se vocês quisessem, ele é um registro que ele tem fé pública amplamente. Sim. O que eu não vou registrar, com a negativa de vocês aí, de querer a ocorrência, é um boletim de ocorrência simplificado ao meu comandante de companhia. Isso não é um documento público. Tá, que fique claro que, na verdade, nós não negamos a vontade de fazer o boletim de ocorrência. Eu disse que eu não vou acionar o 190. Já que os militares estão aqui, eu poderia ter feito... O senhor sabe, por exemplo, se tiver um crime aí na rua e eu parar um militar, ele vai agir sem que eu precise de acionar o 190. O senhor não está entendendo. Não, eu estou entendendo. A situação de flagrante delito, qualquer um do povo pode e as autoridades devem. Aqui é a situação de flagrante delito. Não, mas eu... A outra coisa que eu estou pedindo ao senhor é que um protocolo que eu sou obrigado a... Tudo bem, tá bom, Cabo. Eu não quero gerar um descumprimento de protocolo para o senhor, não. O que vai ser feito, então, para a senhora Kelly? Só vai fazer o relato ao seu comandante. Só vai pegar o dado de você. Claro, tudo bem, pois não. Mano, vai ter que adicionar na justiça. A empresa já recebeu, Gisele? Esse policial parece o Davi do BBB mesmo, parece, pior que parece. Opa, aí, ó, ó, ligue, ligue, ligue no 90, vice, vice. Vai ter que ligar, vai ter que ligar, vai ter que ligar no 90, vice, porque é esse aqui, é para o meu comandante. Essa aqui é só para o meu comandante só, entendeu? Você tem que ligar lá, para gerar o código. Então faz duas minhas. Não, eu vou tirar foto. A senhora, eu só peço um pouco de compostura, tá? Por favor. Obviamente, não, mas você já está aqui, você pode resolver. Calma, calabreso. Calma, calabreso. Essa aqui, ó, é só para o meu comandante, entendeu? A gente vai responsabilizar, inclusive, o profissional dentista. Xenofobia. É xenofobia eu falar igual ele? Complicado. Não pode falar mais igual baiano, não pode falar mais igual paulista, não pode falar mais igual sulista, não pode falar mais igual nada. Se eu falar igual um indiano, eu estou errado. Se eu falar igual um americano, eu estou errado. Se eu falar inglês, eu sou um xenofóbico, porque eu estou falando igual os caras de lá falam. Puta merda também. Dentista. Se eu gemei igual a sua mãe, está errado também. Porque não conseguiu realizar um procedimento. Está aqui, viu? Coitada da Kelly, só quer ir embora, meu Deus. Ela só quer ir embora. Só puder me esclarecer, por qual razão que a Kelly, ligando para o comando e não para o 190, ela conseguiu o deslocamento da guarnição e se ela desejasse o boletim de ocorrência seria feito e a gente não? O senhor Benoni, né? Isso. Vou explicar novamente para o senhor. Ela não ligou para o comando. Ela ligou para a companhia. Isso. Ela não ligou o 190. Ela não ligou o 90. Não, não ligou o 90. Tanto é que se aqui estivesse ocorrendo qualquer situação de crime, seria necessário que ela, mesmo nós aqui no local, seria necessário que ela fizesse o acionamento para que aí sim nós tivéssemos um empenho formal no centro de comunicações da polícia que geraria ocorrência, geraria um número de ocorrência. Mas não é mais fácil o Ben-Man diz ligar no 90? Pô, eu já tinha ligado no 90. Se quiserem registrar esse fato, a gente registra sem problema. Alguma única coisa que eu preciso é ser empenhado pelo centro de comunicações. Pois não, ok. Porque se não for dessa forma, eu não consigo gerar o número de ocorrência. Tudo bem. A minha pergunta ao senhor era só porque ligando para a companhia ela conseguiu o deslocamento da guarnição, mas nós, para termos o boletim de ocorrência, teríamos que ligar o 190. É só isso. Se o senhor tivesse... Mas você é burro, hein, Ben-Man? O cara já explicou isso aí pelo menos umas seis vezes. Da mesma forma. Se a gente chegasse lá e visse num braço que estava ocorrendo algum crime no momento... Tipo, o bagulho é simples, mano. Se o policial ver um cara sacando uma faca e esfaqueando alguém, o policial vai chegar, mãos altos, não sei o que, blá 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 blá. Aí alguém vai ter que ligar, tá ligado? Tipo, sei lá, vamos supor que a mulher do cara que tomou as facadas vai ter que ligar para registrar. Ah, ou vai ter que ir na delegacia registrar, tá ligado? Falou é que tinham pessoas que estavam impedindo o fechamento da loja. E quando o senhor chegou aqui, então... Olha lá, o Noia Sem Boné ficou uma vibe meio cearense. E aí isso aí não é xenofobia. Mas se eu imitar o Davi, aí é xenofobia. Tá vendo como vocês são duas conversas? Tu tá falando de duas conversinhas. Por que o cara sempre toma facada e a mulher não pode tomar facada? Porque o homem tem a brilhante tradição de morrer por uma vagabunda. Sou casado. Tá ficando com a mina, tá literalmente ficando com ela, só ficando. Comecei a ficar hoje com essa mina. Se chegar um cara com uma faca, o cara se taca na frente do cara com a faca, mano, pra defender a mina. Homem é assim, é burro, é burro, homem é burro. Machista? Não, é só uma realidade, mano. Se você tá ficando com a vagabundinha do teu bairro ali, indo tomar um açaí, se alguém aparecer com a arma, você se taca na frente da arma pela mina que você tá ficando. O homem tem essa mania, pô. Mano, e no final das contas, senão nada vai ser resolvido. Nada vai ser resolvido, tá ligado? Nada foi resolvido. Provavelmente o que vai ter que fazer é ter que entrar em contato com, mano, o Procon, esses bagulhos tudo aí. Pra ver se resolve. É aquilo que nós falamos. Isso tudo porque o Ben Mendes tá aí com, mano, com 4 milhões de visualização no vídeo, 1 milhão de inscritos e ainda assim é difícil de resolver. Agora, mano, imagina você sendo só um cidadão comum, mano. Vai resolver nunca, filho. Os caras vão ficar te enrolando pra sempre, mano. Isso é muito paia, mano. Você já reparou que tem vários vídeos aqui no canal com comentários de vários dias antes do vídeo ser postado? É porque esse é um dos benefícios de você ser membro aqui do canal. Se tornando membro aqui do canal, você tem acesso a vários vídeos e shorts antecipadamente. Sim, você pode assistir os vídeos dias antes dele ser postado aqui no canal. Além de você ganhar um cargo exclusivo do nosso Discord e emotes pra você usar tanto nos comentários quanto no chat ao vivo. Falando em ao vivo, você também tem acesso a todas as lives, inclusive as antigas, completas, sem corte nenhum. E o mais da hora disso tudo é que eu sigo todos os membros no Instagram. Sem sacanagem, pra você que já é membro ou acabou de se tornar membro, é só você entrar no canal, procurar a aba comunidade e lá tem uma publicação exclusiva pra você deixar o arroba do seu Instagram. Você deixando seu Instagram lá, eu te sigo na hora. Então quem quiser fortalecer aqui no canal e ter todos esses benefícios, vira membro aí. E se você estiver um tempinho sobrando aí, clique em algum desses vídeos que tá aparecendo aqui do lado. Eles tão muito da hora.